Eu achei interessante você trazer a comunicação como o primeiro pilar, porque muitas pesquisas hoje apontam o seguinte, inclusive tem uma pesquisa recente, recente de 2019, que ela fala o seguinte, que 8 em cada 10 problemas que nós temos, eles foram gerados por falha de comunicação. Se você tem paixão, habilidade e mercado, você tem ali uma prosperidade incrível. Se você não tiver um desses elementos, já fica um pouco mais difícil. Se você não tiver dois, fica impossível. Uma coisa que me chama a atenção nessa tua fala, que quando a gente observa, a inteligência social não é só sobre como eu quero me comunicar, mas é muito também sobre como o outro recebe o que eu estou comunicando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. E nós vamos trabalhar um tema que hoje, quero ver, vai dar o que falar. Você já ouviu falar em inteligência social? Não? Sabe o que é isso? Não sabe? Não sabe como funciona? Você vai descobrir. Trouxe esse cara aqui. Ele tem uma história muito interessante. Na verdade, a história dele, não posso dizer que começou aqui, ele tem todo o mérito com a trajetória dele, mas ele foi meu aluno um certo tempo aí. A gente vai contar essa história aqui. Lembro dele quando ele chegou aqui para fazer a primeira formação dele e depois de pouco tempo, esse cara despontou, explodiu, estourou e está muito bem. Hoje já está casado, é pai e tem uma trajetória muito legal. E agora se meteu a cantar também. Então a gente vai entender o que é isso, né? Por onde tudo isso passa. Então não vou apresentá-lo, deixa ele se apresentar, que é a melhor pessoa para se apresentar ele mesmo, Gustavo Gambit. Prazer, meu irmão. Bem-vindo, meu amigo. Uma honra estar aqui de verdade, você tem toda razão. Acho que mais importante do que quem eu sou é quem eu fui, né? Eu fui aluno do Sullivan França. Eu fui um cara que durante a minha formação praticou muito inteligência social, chamou a atenção do presídio. Você vê que cinco anos depois, cá estamos, né? Eu me lembro, cara, não vou entrar em detalhes assim, mas eu me lembro fatidicamente do dia da minha formação que eu soltei um bordão assim que botou a galera para rir. A resposta do Sullivan foi, você ganhou 30% de desconto para a tua próxima formação. Isso foi em 10 segundos, tá? Que consegui isso aí. Então tem gente que fica uma hora aí chorando aí de desconto no telefone, né? Então é isso aí, cara. Eu sou Gustavo Gambit, um especialista em inteligência social. O que é a inteligência social? Cara, o que é isso? O que é isso, né? É a arte de conquistar as pessoas. A arte de conquistar as pessoas. De maneira geral é isso, né? Mas quando você fala arte de conquistar as pessoas, você está falando para o lado amoroso, relacional ou conquista em todos os sentidos? Porque se a gente falar de negociação, se falar de venda, é um processo de conquista. Todos os sentidos. É uma habilidade que, na verdade, para onde você vai conduzir essa conexão, esse relacionamento, it's up to you, né? É uma questão sua. Mas as habilidades, de uma maneira geral, elas são muito parecidas. Eu lembro até, batendo, eu estive no ano passado em mentoria com o Jordan, com o Jordan Belfort, que é o lobo de Wall Street aí. Ele esteve no Brasil, a gente estava numa mentoria, a gente gravou vídeo juntos e tal. E aí eu perguntei isso para ele, né? Eu falei, e aí, cara, como é que você ficou bom primeiro? No business ou você ficou bom primeiro com a mulherada, né? Porque, óbvio, o filme retrata, né? Todo um lado interessante nesse sentido dele. E ele falou, cara, eu vou ser sincero contigo. Eu fiquei primeiro nos negócios. Ele até brincou. Ele falou, cara, eu não tinha alguém como você naquela época para me dar uma mentoria e aí para me ajudar e tal. Mas, de maneira geral, a gente percebe que essa habilidade, ela é facilmente adaptada para qualquer outra coisa. Quando a gente fala de inteligência social, a gente fala principalmente de uma tríade, né? Eu tenho três grandes pilares, assim, que eu vejo inteligência social. Você tem comunicação, você tem relacionamento e você tem persuasão. Nessa específica ordem. Se você não se comunicar, você não se relaciona e você não convence. Então, tudo começa com a comunicação. Dentro da comunicação, você vai ter uma série de coisas. Você vai ter comunicação verbal, você vai ter comunicação não verbal. Dentro da não verbal, você vai ter linguagem corporal, você vai ter o uso da voz, você vai ter o uso espacial, proxêmico. Então, tem um monte de coisas interessantes. Aí, você parte para relacionamento. E aí, quando você cria relacionamento, é que você convence. E muita gente acha que não precisa se relacionar. Não, pô, como assim, cara? Porque se eu entro lá na loja, eu nem me relaciono com ninguém, eu vou lá e compro direto. Mas essa marca, de alguma maneira, ela já teve um relacionamento com você. Você entra ali na Apple e compra teu iPhone sem nem falar com o vendedor, mas você já teve uma comunicação e você já tem um relacionamento com essa marca, entende? Então, é basicamente isso. Essa habilidade de você se comunicar em alto nível, se relacionar em alto nível e persuadir, convencer pessoas em alto nível. Quando você tem essa tríade, você é uma pessoa extremamente próspera, você tem inteligência social e você aprende aí na prática a gerar e extrair o melhor de cada relacionamento. Você gera o máximo de valor possível naquele contexto e você extrai o máximo de valor possível naquele contexto. É legal você trazer isso, porque eu sempre digo o seguinte, tem várias pesquisas falando sobre comunicação. Eu achei interessante você trazer a comunicação como o primeiro pilar, porque muitas pesquisas hoje apontam o seguinte, inclusive tem uma pesquisa recente, recente de 2019, que ela fala o seguinte, que 8 em cada 10 problemas que nós temos, eles foram gerados por falha de comunicação. Então é muito louco você pensar que de cada 10, 8, de cada 10 desentendimentos ou de cada problema, de cada conflito, eles foram gerados por falha de comunicação. E tem uma coisa que eu gosto muito que chama ciclo de influência. Sim. Tem tudo a ver com o que você falou. Tudo a ver. Uma pessoa que tem inteligência social, o grande poder dela é se tornar influência. É o ciclo de influência. Esse é o maior poder que existe na humanidade. Ele supera dinheiro, ele supera poder bélico. A influência, ela resolveu e criou basicamente todos os grandes problemas da humanidade. Sim. Ponto. E é muito legal porque o ciclo de influência, a teoria do ciclo de influência, ela está baseada exatamente nessa estrutura que você falou. O primeiro ponto é a comunicação. Sim. Então é o que eu comunico e como eu comunico. Tá. Tudo isso com o objetivo de estabelecer relação. Sim. Se eu estabeleço a relação, eu estabeleço outro passo. Só que você colocou influência, né? E o ciclo de influência coloca como confiança. Então a gente estabelece comunicação para gerar relação e a relação gera confiança. Tá, sim. É aquela história que a gente fala assim, você não confia em quem você não se relaciona. Perfeito. E você não se relaciona com quem não se comunica muito bem com você. Perfeito. Então tudo isso é chamado de ciclo de influência. Perfeito. Porque a partir daí você consegue chegar onde você quer. Perfeito. Com aquela relação e com aquela confiança bem estabelecida. Então é legal você falar isso. Agora, eu percebi que você fez uma mudança. Você foi fazendo um movimento de... Não sei, posso dizer bobagem aqui, talvez? Meio que de uma transição de carreira ali. O que foi? Transição de negócio, outros focos, outro posicionamento. Quando você trabalha com o teu próprio conteúdo, é natural que ao você mudar como pessoa, de uma certa forma a tua empresa também passe a mudar. Normal. E eu, como um empresário maduro, eu procurei separar as coisas durante muito tempo. Durante muito tempo eu falei, por exemplo, cara, a social é a social e o Gustavo é o Gustavo. Quem é a social? A social foi a minha primeira empresa. A social, a social game seven foi a minha primeira empresa. Uma empresa que se destacou muito no Brasil e na América Latina pela questão de ensinar, principalmente homens, embora não se restringe a homens, mas principalmente homens, esse âmbito da paquera, esse âmbito da sedução, esse âmbito da inteligência social aplicada para a parte afetiva. Ou seja, o homem que tem ali um desafio, um problema, seja a timidez, ou seja a falta de confiança, enfim, de uma maneira geral ele percebe que ele não se relaciona, ele não tem sucesso com mulheres. Por que isso começou? Porque toda a minha trajetória foi baseada em mim mesmo. Essa que é a verdade. Eu sempre vivi a minha verdade. Então, eu olhei em 2009, isso tem 13 anos hoje, e eu era um garoto extremamente, com extremos problemas sociais, principalmente com mulheres. Quantos anos você está hoje? Quantos anos você acha que eu tenho hoje? Nós estávamos falando disso antes de começar o podcast, né, Renata? Exatamente. Aí, qual que foi a estratégia que eu falei? Não chuta para cima nem muito para baixo. Você vai mais ou menos ali. 28. Está perto, está perto. Eu vou 30, cara, você acredita? Essa carinha de 18 aqui. Vai fazer 30. Mas eu vou 30 agora em julho, inclusive. Um bom leonino, né, que eu sou aí. Um bom leonino. 30 anos. Então, você está falando 2009? 2009, 17 para 18, né? Aquele momento ali, cara, que você está saindo do colégio e você vive aquela pressão social de, pô, tem que descobrir o mundo, né? É o famoso figo iral, cara. Tipo assim, pô, o que eu vou fazer? Qual é a minha profissão e tal? Então, eu não nasci uma criança de personalidade tímida, mas eu tive muita restrição social. Eu tive uma família que me prendeu muito, assim. E minha mãe, poxa, coitada, né? Dentre as limitações dela e tal, teve muitos problemas psicológicos. Então, sofreu com síndrome do pânico severa. Aquela de, assim, cara, não sair de casa, não conseguir entrar no elevador, não conseguir entrar num metrô, ônibus, etc. Tipo, se entrar, passa mal de morrer. Então, assim, eu fui viajar pela primeira vez com 16, 17 anos. Foi quando eu conheci praia, né? Então, eu tive muita restrição social. E, obviamente, tinha um passeio de colégio, eu não ia. Tinha uma festinha do pijama, eu não ia. Então, você vai perdendo, na sua juventude, aquele contato social, que é o contato social que traz essa maturidade afetiva. É questão de fases do ser humano ali, né? Fases do ser humano. Você vai aprender nessa época aí, de adolescência e tal. É quando você vai começar a pensar sobre isso, né? Quando você começa a nascer sexualmente, você começa a ter vontades e desejos. Você fala, cara, vou me relacionar. Só que chegou um momento ali com esses 17, 18, eu olhei pro lado e falei, porra, todos os meus amigos já namoraram, já tiveram alguma experiência, tem uma vida sexual ativa e eu não. E aí, cara, deve ter alguma coisa de errada. Não é possível. Algo de errado não está certo, né? Algo de errado não está certo, cara. Eu não posso estar fadado a isso, né? Então, eu fui pesquisar, né? Como um bom curioso, como uma pessoa que prospera, uma pessoa que estuda, que pesquisa. Eu fui pesquisar. Em português, eu não achei porcaria nenhuma que realmente ajudasse, né? Eram coisas muito, assim, banais na época. O conteúdo estava muito escasso ainda em português. Há 13 anos não tinha nada disso. Há 13 anos era muito mato, cara. Era muito mato, assim. Você tinha, tipo, um, dois criadores de conteúdo, mas a maioria era blog que basicamente trazia... As coisas... Tipo assim, cara, seja confiante. Tá. Seja confiante, mas como você está confiante? Como que eu desenvolvo uma habilidade? A confiança vem primeiro ou a confiança vem depois? Primeiro, eu me comporto de uma maneira para ter um resultado para me sentir... Então, você começa a ter questionamentos ali e aí eu fui pesquisar em inglês e aí em inglês eu achei um acervo de coisas incríveis, inclusive meio que uma comunidade secreta. Era quase que uma seita da sedução. Eu falei, cara, não é possível que isso existe. Aquilo me fascinou na época, né? E aí eu tive o contato com esses primeiros mentores que eu jamais imaginaria que eles virariam meus amigos, que eu trabalharia com eles, né? Tipo, uma década depois. E eu olhei para aquele cara, eu lembro muito assim de uma cena que tinha um reality show do Mystery, que foi meu primeiro grande mentor. E ele pegava homens, principalmente assim, os caras mais velhos com muito problema e tal. Tipo, sabe aquele estereótipo do virgem de 40 anos? Sim. Uma galera meio assim. O cara que, tipo assim, um zero à esquerda total, que nunca teve um relacionamento com mulher, juntava com uma galera e ensinava as habilidades para esse pessoal. E ao longo das semanas ia saindo com o pessoal, daí ia eliminando a galera e tal. Como um reality show mesmo, mas transmitindo essa inteligência social. E aí tem uma cena assim que ele está no bar e aí tem duas mulheres lindas assim. Daí a cadeira gira e ele olha para a câmera assim. Mystery. E eu tipo, nossa, eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. Então assim, você vê aquele carisma, aquele magnetismo, né? Que o cara transmite assim uma confiança. Capacidade de conexão absurda, né? Uma coisa absurda assim. E aí, cara, eu comecei a estudar isso em 2009 para 2010. Aí foi uma fase que eu comecei a ter esse contato social. Então, de repente, o garotinho ali trancado em casa, né? Do colégio de bairro. De repente, eu fui para a carreira militar. Eu me formei oficial do exército e tal. Então, eu fui buscar coisas assim que, tipo assim, bater as asas, né, cara? Voar e ter a minha vida assim. E aí, por vários anos eu estudei isso. Fui aplicando isso a coisas que eu fui fazendo. Então, chegou um momento assim, em 2016 mais ou menos, que eu queria empreender. Chegou um momento na minha vida que eu cansei de trabalhar por pouco, né? De ganhar mal, de ter aquela vidinha medíocre. Por pouco e para os outros, né? Por pouco e para os outros. Mas, principalmente, acho que por pouco, acho que era o que mais me incomodava. Assim, como eu tive uma família muito money center, meu pai sempre foi um cara muito focado, assim, em construir questões financeiras. A gente veio da pobreza, né? Meu pai veio, assim, muito da pobreza. E aí, eu tenho as cenas assim, pô, meu pai, cara, juntando a graninha para comprar a casa e tal. Então, sempre muito focado nisso. Pô, se o Gustavo estiver ganhando dinheiro, meio que tudo bem o que ele faça, né? Então, assim, lógico, eles tinham os caminhos dele, assim, vai bater na educação clássica, vai fazer faculdade, etc e tal. Você tem um modelo mental daquilo que você acredita que é o correto. Mas, no final das contas, o que eles queriam mesmo é o resultado. E aí, chegou um momento, cara, que eu, jogando pôquer, eu comecei a me conectar com muita gente, assim, que tinha muita grana. E o pôquer dele é muito legal porque ele coloca, assim, numa mesma mesa um fazendeiro bilionário e uma pessoa, e um CLT de salário mínimo. O pôquer é democrático, é. É bizarro, assim, você tem uma oportunidade de networking ali insana. E aí, eu jogando pôquer e tal, eu vi um cara que estava tendo um resultado fantástico em pôquer e que simplesmente largou tudo e foi fazer outra coisa da vida, que era o Goff. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, por que que esse cara, tipo, no ápice de fazer uma coisa, assim, o cara tá no ápice ali, o cara tá, tipo, tendo um resultado fascinante. Ele decidiu largar tudo pra fazer uma outra coisa do zero, pra se reinventar e estoura de novo nisso. Tem que ter um, né, um drive nessa parada. E isso me despertou muito pra estudar as coisas ali da época, que era o desenvolvimento pessoal. Então, foi aí que eu tive contato pros primeiros livros. Fui ver, tipo, cara, o que que é desenvolvimento pessoal? O que que é um Tony Robbins? O que que é um Robert Greene? O que que é um Robert Sheldini? O que que são esses caras? O que que é um Napoleon Hill? Fui descobrir isso, tipo, nesse período. E aí, não tem jeito, cara. Quando você planta essa semente, né, em ti, de estudar, de se desenvolver e tal, cara, você acende uma chama e aquilo não... Eu digo que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O autoconhecimento é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E é um dos, eu costumo dizer também que é um dos melhores caminhos sem volta com o autoconhecimento, né? Com certeza. Tudo vai partir de você, da tua capacidade de comunicação, de interação, de gerar essa inteligência social, propriamente dito. Ou você sabe fazer isso hoje e você tá perdido, cara. Exatamente. Esse é o grande ativo. Esse é o grande ativo. Esse é o grande ativo e eu diria que é a principal competência hoje em dia é a habilidade de comunicação. Se o cara não tem isso, ele tem um grande desafio. Eu tenho aí vários empreendedores, assim, que a gente fez recortes, né, de pessoas gigantes falando disso, assim. Você tem, cara, desde um Bill Gates que parece ser um cara um tanto quanto sem habilidades sociais, porque obviamente é extremamente introvertido, mas que aprendeu a desenvolver pra falar diante de milhões de pessoas. Você tem, assim, várias pessoas que falam, cara, se eu tivesse que aprender uma coisa hoje, eu aprenderia algo nesse sentido de inteligência social. Ou é vender, ou é me relacionar, ou é criar conexão com pessoas X, ou é fazer uma gestão de pessoa, qualquer coisa que envolve inteligência interpessoal e intrapessoal é basicamente isso, entendeu? Então, nessa jornada, quando eu acessei esse conteúdo, eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí me gerou um incômodo muito grande. Falei, cara, eu quero empreender e tal, não quero mais saber. Um belo de um dia eu cheguei lá na escola, eu era coordenador de uma escola de idiomas, inglês, espanhol e tal. Falei, cara, não quero mais, sabe? Eu tive meio que uma epifania mesmo, assim, eu tava na sala do coordenador sentado, assim, olhando e eu falei, cara, que porra que eu tô fazendo aqui? Literalmente, você vê que porra que eu tô fazendo aqui? Quem que eu tô enganando aqui? Né? Eu venho aqui, metade do tempo eu não quero tá aqui, metade do tempo eu tô fingindo que eu tô trabalhando, eles estão fingindo que estão me pagando, como diria o Vampeta. Tá uma relação extremamente, não faz sentido, cara. Sendo que eu tô acessando uma fonte que tá me dizendo que tem algo maior e melhor pra eu fazer. Eu vou queimar a ponte e um abraço. Eu saí, assim, sem seguro de emprego, fundo de garantia, eu falei, cara, vou sair fora e um abraço. Quando eu saí, obviamente, eu cheguei em casa e eu lidei com aquela situação maravilhosa que é, e agora? O que eu faço? Agora acabou. A partir de hoje já não tem mais uma coisa garantida. Sou eu comigo mesmo. Sou eu comigo mesmo. E eu falei, cara, eu vou usar essas estratégias aqui pra monetizar. Primeira coisa que eu fiz antes da social foi fazer o que eu fazia na escola de uma maneira muito melhor, muito mais lucrativa. Eu peguei o trabalho que eu tinha lá, que era basicamente de coordenação de idiomas e aulas, que eu também dava aula, e fui dar aula em company. Fui, assim, uma semana prospectar, de repente eu já tava ali dando aula pra duas empresas de seguro saúde internacional, dando aula de inglês e tal, ganhando basicamente mais do que eu ganhava lá, trabalhando muito menos. Eu dava aula de terça a quinta, das oito a meio-dia, e ganhava já uns dois mil reais. Antes eu, tipo, trabalhava da segunda a sábado, o dia inteiro no sábado, pra ganhar mil e quinhentos reais. E aí aquilo eu falei, cara, eu sou capaz de criar riqueza. Isso aqui tá muito claro pra mim. Tipo, eu fiquei anos iludido dentro de um, né, dentro de uma corrida de rato, e de repente eu saí, acordei e fui fazer outra coisa. E aí me veio, então, a coragem pra fazer isso que eu faço hoje, principalmente graças aos próprios amigos, as pessoas que ao longo desses anos, eu fui gerando valor. Hoje, meu irmão, um cara que é um dos meus melhores amigos, eu sou padrinho do filho dele, ele falou, cara, eu namorei por tua causa, eu casei por tua causa, eu sou pai por tua causa. O que você tá esperando pra ensinar isso pra galera? Eu era um cara que chegava no trabalho junto com você, que a gente se conheceu no exército, depois a gente foi trabalhar junto e outras coisas, eu não cumprimentava o porteiro. E você me ensinou isso, cara. Você me ensinou a importância de chegar, cumprimentar o porteiro, dar um abraço, cumprimentar o segurança, dar um abraço, e quando você vê, você tá tendo uma série de benefícios e vantagens, não porque você quis necessariamente isso, mas porque é uma consequência de você ser uma pessoa que gera valor. Lembra que eu falei? É gerar valor e extrair valor, então você vai extrair valor. Então, de repente, a gente tava lá, ele me via fazendo umas coisas muito malucas, assim, tipo, chegar 8 da noite ali no escritório, no momento que já não era mais pra ninguém estar lá, o porteiro nem perguntar nada, simplesmente chega lá, abre pra mim, não, sobe aí e tal, eu poder subir e tal, umas coisas assim, sabe? Tipo, como que esse cara consegue isso? E aí com as premissas básicas de inteligência social. Então, a galera me incentivou muito e aí eu comecei bem devagarinho, fórum aqui, grupinho ali. É isso aí que eu quero entender, essa tua transição. Por quê? E aí eu vou falar aqui do cara que te acompanhou nas redes sociais, foi vendo o que você tava fazendo, tá? Foi observando. Claro que quando você chegou aqui em 2017, nada disso acontecia, você tinha todo o teu desconforto lá e foi. Total, eu não tinha canal no YouTube, não tinha nada. Tinha nada. E aí você foi, foi fazendo, foi criando e construindo o teu caminho. Sim. Eu sei que você tinha um público, não sei se esse público ainda vem com você nesse produto de inteligência social, de conquista e tal, você tinha ali pelo menos o que parecia nas suas interações em redes sociais, uma galera mais jovem. Pelo menos a maioria, vou dizer todos, mas pelo menos a maioria. Sim. O que você observa? Porque é meio contraditório se a gente analisar. Vamos pensar aqui o seguinte, hoje com a tecnologia, com as facilidades que existem, como é que as pessoas podem ter uma dificuldade maior de comunicação? É meio louco se a gente parar para analisar por esse... É quase um paradigma. É um paradigma por esse aspecto. Sim. O que você considera que são os principais desafios assim hoje da galera mais jovem, nessa dificuldade de inteligência social? O que poderia potencializar que a tecnologia acabou sendo um entrave também? Eu vejo dessa forma. Ou não necessariamente? O que você observou nesse público que você começou a atender ali, 2018, 2019? Sim. Cara, na verdade assim, olhando para toda a trajetória e aí anos depois, tendo atendido personalidades gigantes, tendo atendido celebridades, tendo atendido empresários e tal, eu percebo que de maneira geral não são problemas tão diferentes assim. Tem um padrão, né? Existem padrões ali comportamentais, existem coisas que de maneira geral nenhuma dessas pessoas entendeu e que precisa entender. E o principal ponto, na minha visão assim, que engloba tudo isso é de fato, por que que eu devo investir nesse estudo de inteligência social? Uma das coisas que mais me incomodava quando eu comecei a criar esse conteúdo e que depois eu fui entender o porquê disso assim, era a questão egóica do homem de falar assim, cara, eu não vou aprender sobre tipo paquera e coisas assim com um moleque desse aqui, tá? Isso não faz o menor sentido e tal. Então, por exemplo, cara, se teu carro quebra, tu não vai se meter, abrir o capô e passar o dia inteiro tentando mexer ali para ver o que acontece. E também não estou preocupado com a idade do mecânico. E não está preocupado nem com a formação, nem se esse cara fez faculdade. Perfeito. Ponto. Você vai chegar lá, vai dar uma olhada e tal e vai botar teu carro lá em um abraço, principalmente se você foi indicado, né? Então, existem coisas assim que a gente entende naturalmente que a gente tem que investir para ter aquele problema resolvido ou se prestar a estudar isso de uma determinada maneira. Mas esse problema social, pelo ser humano ser sociável e por desde muito cedo ele praticar e ele treinar isso, ele acredita que ele não precisa aprender isso com alguém. E aí que está o grande problema. Aí que está o grande problema. Porque, por exemplo, qual é um dos seres mais sociáveis, mais carismáticos que existe? Talvez o ser mais carismático que existe de todos. Qual é? É o bebê. O bebê é aquele ser que se ele te olha, você reage e olha instantaneamente de volta para ele e fica olhando e fica olhando. Se ele sorri, você dá uma gargalhada. Se ele te aponta, você ganha seu dia. Ele tem essa capacidade, né? O bebê tem de causar emoções em você, de fazer com que você reaja a ele, é gigante. O bebê, ele está conscientemente praticando. Ele está o tempo todo treinando, ele está o tempo todo tentando falar, o tempo todo tentando se movimentar melhor. Ele está em constante desenvolvimento social e ele não está nem aí se ele errar. Aliás, ele caga e anda para a opinião das pessoas de verdade. Ele não tem nenhum problema de fazer um cocôzinho na frente de todo mundo se ele precisar, porque ele entende que está tudo bem. Agora, o ser humano, conforme ele vai tendo essa talha social, conforme ele vai tomando pancadas e passando por traumas e passando por cala a boca, passando por não chora, passando por ninguém isso, ninguém quer saber sua opinião. Então, ele vai deixando de ser social. O meio vai restringindo a habilidade social que, se a gente parar para analisar, o cara genuinamente já tem. Já tem de uma certa maneira. Lembra que eu falei que eu não era uma criança tímida, mas eu fui me tornando conforme eu perdi? contato social, eu perdi essa calibragem social. Por que uma mulher muito bonita, ela tem muita calibragem social, ela tem muita perspicácia? Porque ela já passou por muitas interações, cara. Porque se ela ficar parada ali numa balada, ela vai ser 10, 15 vezes abordadas. Ela se comunica, né, Gustavo? Exato. E o cara ali quieto na dele, ele é capaz de entrar e ficar uma noite inteira ali, cara, com um copinho de cerveja na mão, entrar mudo, sair calado, não aprender nada, não interagir com ninguém. Agora, você não vai ver isso acontecer com uma mulher bonita, por exemplo. Por quê? Porque ela chama muita atenção. Então, as pessoas vão até ela. E esse ir até ela cria calibragem social. Então, o que me fez me tornar uma especialista nisso? Milhares e milhares de horas debaixo do meu cinto de interação social. Quando eu percebi que eu tinha naquele momento que saí quinta, sexta, sábado, domingo, para praticar interação social a todo momento, eu me tornei mais sociável do que uma mulher muito bonita. Entende? Então, isso é o quê? É prática. Isso é, por exemplo, o conceito do outlier. Você ter ali as 10 mil horas e tal, para você chegar a uma maestria. A repetição. O ser humano aprende por repetição. Entende? Então, assim, o grande problema é a pessoa não perceber que ela precisa estudar isso. Ela achar que a comunicação dela está boa o suficiente. Ela achar que o relacionamento dela, seja o casamento, seja a maneira como ela trata o empregado, seja a forma como ela se relaciona com o cliente, está bom assim. Entender que ela precisa estudar a persuasão, que existem maneiras de convencer uma pessoa mais rápido. Convencer, eu digo no sentido de convencer, vencer com. Não estou dizendo no sentido de manipulação, estou dizendo no sentido de persuasão. Eu ia fazer essa colocação agora, para as pessoas entenderem que a gente não está colocando a mulher como um objeto a ser conquistada e nós estamos falando, sobretudo, de uma competência e de uma habilidade de comunicação. E aí, eu gostaria de te perguntar o seguinte, é claro que toda a nossa conversa aqui, até agora ela permeou muito a questão do homem buscar isso. Sim. Mas você teve clientes, mulheres, buscando isso? Muitos, muitos. Inclusive, é engraçado porque até nas turmas digitais, você tem ali um grupo, você tem uma turma. E aí, quando você tem ali uma, duas, três mulheres no meio de 100, 200 homens, isso chama a atenção. E isso é muito legal. Quando eu comecei a jornada, antes mesmo de fazer a formação contigo, eu já atendia mulheres. E era muito engraçado, porque eu fazia meio que uma psicologia reversa da coisa. Sim, é dizer para elas o que a gente quer, de certa forma. Cara, assim, quando você tem, por exemplo, uma mulher muito bonita, os problemas relacionais dela são totalmente diferentes de um homem. Mas, de uma maneira geral, eles estão dentro de um mesmo cenário. Sim. Eles não são os mesmos problemas, mas eles fazem parte de um mesmo âmbito. São os mesmos personagens dentro de um mesmo contexto. Então, como ele quer aprender habilidades para conquistar uma mulher e ele não tem essas habilidades, uma mulher muito bonita, ela está cheia de pretendentes. Então, na verdade, ela não precisa aprender a conquistar um homem, mas sim, por exemplo, a como saber se o homem realmente tem, por exemplo, uma intenção genuína com ela. Uma conexão de verdade com ela, ou se ele está ali só porque ela é mais uma. Então, cada um vai ter os seus problemas. O empresário vai ter os problemas dele. Então, todo mundo, de maneira geral, a gente vive desafios sociais. Porque o ser humano não é perfeito. E a gente lida com essas imperfeições. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Então, nós dois no mesmo espaço, em algum momento, a gente vai criar um desafio um com o outro. A questão é se a gente vai ter inteligência e competência para resolver com isso. É interessante falar que você teve clientes mulheres, porque muitas vezes a galera acha que isso é uma coisa que só o homem acaba buscando. E é importante a gente ressaltar isso, porque nós não estamos falando apenas da questão da conquista do homem para com a mulher, mas sim do todo do que é inteligência social. Até usando na área comercial, em vendas e coisas do tipo. E aí você saiu, não é que você saiu desse mercado, mas você vendo a oportunidade desse mercado, você foi inteligente, a gente estava conversando ali, você foi e montou uma agência para atender a galera. Não necessariamente só com esse produto, mas para fazer todo um processo agora digital. Que eu acho que é aí onde entra o teu lucro certo. Como é que você percebeu essa oportunidade de negócio e foi para montar a tua agência e partir para um outro caminho? Na verdade, toda essa jornada foi muito lucrativa. A social, de maneira geral, ela me gerou milhões de reais. Então, ela foi extremamente lucrativa também. Claro que quando você pensa numa questão mais abrangente, você tem mais potencial. Então, quando você fala, por exemplo, com um homem hétero de 18 a 35 anos, você tem uma certa restrição. Quando você fala com um ser humano de todas as idades, a todos os sentidos, você tem um outro potencial. Então, basicamente foi isso que eu... Era o teu produto com uma persona específica. Exato. Um homem hétero de 18 a 35 anos. Exato. Quando você abre o leque, você está falando para todo mundo. Exato. Perfeito. Então, foi basicamente isso que eu percebi. E, de novo, eu percebi muito olhando para dentro. As minhas empresas foram acompanhando a minha jornada. A partir do momento que eu já estava ali há mais de 10 anos estudando aquilo. Que eu me realizei de todas as maneiras possíveis nesse sentido social. Vivi uma abundância, vivi um monte de coisas gostosas. Encontrei uma mulher especial, casei, etc. Eu senti que uma etapa da minha vida estava completa. Estava resolvida. Ciclos, né? Ciclos. E aí, eu tinha outras coisas para fazer e falar. Inclusive, quando eu cheguei no mercado, o mercado já estava numa caída, na verdade. Já estava numa queda. O mercado das mulheres se acendeu muito nesses últimos anos. Hoje, você tem vários especialistas que falam sobre conquista, relacionamento e tal para mulheres. Há 10 anos, isso não existia. Isso era até um pouco estranho. Então, quando eu comecei a estudar, era uma coisa que estava super em alta. E o mercado das mulheres nem existia. Quando eu fui trabalhar com isso, tipo, 7 anos depois. Esse mercado dos homens já estava meio que caindo. E as próprias pessoas do marketing falavam. Cara, tu não vai conseguir ser muito lucrativo nisso aqui. Porque já está inchado o mercado. Já está meio cansado o mercado. Então, eu não fiz por conta do marketing. Nada, eu nunca fiz nada porque aquilo me daria dinheiro. Eu fiz seguindo aquele propósito lá de 2016. Cara, encontrar uma paixão. Encontrar uma coisa que eu estou afim realmente. Aquela coisa que você senta para estudar e você viaja naquilo. Você vai assim no flow. E aí, você percebe que aquilo tem um potencial de uma habilidade. Se você tem paixão, habilidade e mercado, você tem ali uma prosperidade incrível. Se você não tiver um desses elementos, já fica um pouco mais difícil. Se você não tiver dois, fica impossível. Então, se você tem paixão e talento, mas não tem mercado, talvez você consiga criar um mercado. Se você tem paixão e mercado, mas não tem talento, talvez você desenvolva habilidade de uma maneira que você se torne talentoso. Talvez até você aprenda a se apaixonar por isso. Já é um pouco mais difícil. Então, assim, quando você tem esses elementos... E para mim foi assim. Eu tinha uma paixão por estudar aquilo. Eu vi que os mesmos resultados mostravam que eu tinha habilidade, ou seja, um talento, essa competência. E existia ainda um mercado. Então, eu fui buscar esse mercado. Acabou que eu criei, de uma certa forma, um mercado. Acabou que... A gente comentou nos bastidores. Múltiplas vezes eu me tornei best-seller da maior plataforma de educação digital da América Latina. Então, eu quebrei uma série de paradigmas ali, de coisas que as pessoas falavam. Cara, isso aqui... Eu, quando fui trabalhar com pessoas do mercado, as pessoas falavam. Cara, não vai conseguir escalar mais isso aqui. O máximo que você vai conseguir chegar, tipo, é a X, por exemplo. Você vai fazer 20, 30 mil no mês, talvez, e tal. Tipo, no máximo, assim. Vendendo consultorias, etc. Cara, tipo, a gente só com o mercado digital foram, tipo, 15 mil alunos, mais ou menos, né? Então, de novo. Você, muitas vezes, não se preocupar tanto com o que as pessoas estão dizendo, mas você sentir esse drive interno e fazer aquilo. Então, essa transição e todas as transições que eu fiz, elas foram movidas a isso, entendeu? Eu falei, cara, eu acerto ou erro em paz? Eu não vou acertar e errar em paz se eu fizer o que o mercado está me dizendo. Se eu for surfar uma onda em alta, tal. O que os outros querem que você faça. O que os outros acham que vai dar certo. Isso vai ser um problema para mim. Se eu fizer o que eu tiver vontade e eu errar, beleza. Estou em paz com isso, está tudo certo. Posso vender menos, posso faturar menos, posso perder notoriedade, alcance, etc. Mas eu vou estar em paz comigo. Então, essa transição aconteceu comigo. Chegou um momento que eu estava um pouco cansado de falar dessa parte da paquera tanto. Eu queria falar sobre coisas mais amplas. Por exemplo, a persuasão. Persuasão para conquistar uma mulher, ok. Persuasão para vender um produto para um cliente, ok. Negociação e por aí vai. É persuasão também, mas é uma outra maneira de você abranger. Então, eu comecei a me ver apaixonado por isso. Eu comecei a ver os meus amigos que tinham canal, etc. Vindo para a minha casa, vindo para o meu escritório. Falando, cara, como é que você está fazendo isso? E de repente eu me pegar falando horas sobre isso, entendeu? Eu falei, cara, eu estou apaixonado por isso aqui. Eu tenho que fazer algo com isso aqui. Se eu sentar numa roda e tiver de um lado um cara que virar para mim e falar assim. Porra, Gamet, eu estou com um problema aqui, cara. Com o meu relacionamento. Meu casamento, assim, assado. Você consegue me ajudar? E do outro lado, uma pessoa sentar e falar. Cara, eu estou com um problema aqui com a minha empresa. Eu não estou conseguindo escalar e tal. As duas coisas me interessam. Mas naquele momento, eu estou mais interessado por isso aqui. Porque eu já entreguei muito disso aqui. Então, é um movimento natural, cara. Eu tenho que ir para onde está fazendo sentido. E aí, eu comecei a ensinar inteligência social. Antes mesmo do marketing, eu comecei a ensinar a inteligência social para outros tipos de pessoa. Aí, veio, por exemplo, empresário. Aí, veio celebridades. Aí, vieram atletas de maneira geral. E eu percebi que eu estava gostando mais disso. Eu preferia, por exemplo, acompanhar um lutador do UFC do que acompanhar uma pessoa que estava, por exemplo, nesse âmbito da paquera. E ponto. E está tudo bem. Então, eu fiz a transição. Por mais que aqui estava muito bom. Por mais que aqui está extremamente lucrativo e tal. Muitas vezes, o lucro certo não é só sobre o dígito. Não é só sobre a conta bancária no final. Mas é sobre você estar realizado. Não é só sobre o faturamento em si. Não é só sobre receita. Mas é sobre você estar bem, estar feliz. Exato. Você tem todo um contexto. Você tocou em uma coisa interessante que quando você fala assim. Ah, eu estava feliz porque eu estava fazendo algo que eu queria fazer. Eu sempre digo o seguinte. A gente tem muitas vezes no negócio 80% do seu planejamento. Mas 20% é muito a tua intuição. É muito aquilo que você acredita que vai funcionar. Embora muita gente diga que aquilo não vai dar certo. Ou que não tem mercado para aquilo. Ou que aquilo... O que eu vejo muitas vezes é o seguinte. É o que eu sempre falo. Uma coisa é você basear as suas decisões em 20% de intuição e 80% de estratégia. Tem gente que muda isso. Inverte isso. E aí tem uma grande chance de não ter resultado quando você inverte esse pareto aí. 80% de intuição não vai funcionar. Mas eu acredito muito que os negócios prósperos, Gustavo, eles estão 20% baseado na intuição daquele que está à frente. Não deixa de lado a tua intuição porque ela tem muito a ver com a experiência e tal. Sim. Quando a gente olha para esse contexto específico. Qual foi, fora essa que você trouxe, qual foi a tua intuição que você falou assim. Cara, essa foi a minha principal virada de chave. Se eu não tivesse seguido aquilo naquele momento, naquela hora. Sim. Talvez eu não estaria hoje aqui contando a história que eu estou contando. Tem alguma coisa que foi a virada de chave? Eu particularmente, já vou te dizer enquanto você pensa. E eu não gosto muito dessa história de que uma única coisa é uma virada de chave. É isso que eu ia trazer. Eu não gosto. Porque eu sempre analio o seguinte. Eu digo que nunca é uma coisa que fez dar errado e nunca é uma única coisa que fez dar certo. Mas tem algo relevante nesse sentido que você fala assim, cara... Perfeito. Então, de maneira geral, olhando para essa trajetória, olhando para seis anos de empreendedorismo e tal. Eu penso o seguinte. Muitas vezes eu fui intuído. E até por ser uma pessoa bem aberta à espiritualidade. Muitas vezes eu senti realmente uma inspiração nesse sentido mesmo, sabe? Por exemplo, assim, vou dar um... Para quem não tem nenhuma conexão com espiritualidade, etc. Eu estou fazendo um exemplo prático. Muitas vezes de madrugada eu acordava com ideias. E aí você pode dizer que é só uma coisa sua. Que você estudou, produto de... Cada um dá o significado que quiser. Cada um dá o significado que quiser. Mas, por exemplo, eu acordava com aquela ideia e eu falava, cara, eu não posso perder isso aqui. Eu não posso perder. Eu tenho que tirar a bunda da cama, pegar o caderno ou o celular, o que quer que seja, e anotar isso com precisão. Porque muito provavelmente quando eu voltar a dormir e amanhã acordar, eu não vou mais ter acesso a isso. Tá? Então, eu ia lá, bloquinho de notas do iPhone. Cara, isso aqui é assim, essa... Ou seja, você está meio que se privando do seu conforto naquele momento, do seu sono. Qualquer pessoa que acorda na madrugada, ela acorda com sono, ela quer voltar a dormir. Mas eu meio que falava, cara, dane-se o meu sono agora. Tem algo maior acontecendo. Então, aqui são episódios que mostram dessa, sabe, essa responsabilidade mesmo, cara. Até no inglês a palavra responsibility, a habilidade de responder a um fato. Você tem ali uma intuição e muitas vezes a pessoa joga fora. Ela pega esses 20%. Responsabilidade e compromisso com você também. Exato. Ela pega aquele estímulo que ela teve e ela não faz nada com aquilo. Ela deixa passar, ela se distrai, entendeu? Ela tem uma ideia, ela fala, não, vou continuar rodando meu feed aqui que eu ganho mais e tal. E aí, você perdeu essa intuição. Então, muitas vezes eu tive certas inspirações, intuições e tal de coisas que eu deveria fazer. E eu falei, cara, eu vou ficar movido a isso. Um episódio que, para mim, foi um dos mais marcantes, assim, foi trazer o Mystery para o Brasil. Trazer esse primeiro mentor. O Mystery, o Style, né, o Neil Strauss, essa galera de maneira geral, assim. Eu trabalhei muito para trazer esses caras para o Brasil, né? E cada um desses pedacinhos da trajetória. Por exemplo, quando eu fiz a formação da Slack, eu lembro que eu não tinha a grana para fazer essa formação. Eu estava começando a minha trajetória e tinha acabado. Eu lembro de você falar essa história. Você lembra, né, cara? Eu, tipo assim, eu tinha ali, cara, sei lá, 10% talvez do valor, de verdade, assim. Então, cara, eu me comprometi, eu falei, meu, eu vou dar um cheque de entrada, eu vou fazer essa formação e eu vou multiplicar meu resultado a um tal ponto que eu honre esse compromisso, não importa o que aconteça. E ponto. Então, assim, meio que tem, sabe, nesses episódios, assim, tipo, uma pessoa talvez muito, muito prudente, ela não vai fazer isso. Ela fala, não, eu vou esperar eu ter ali o caixa de X mil reais, de 6 mil reais, de 8 mil reais, o que quer que seja, para poder fazer esse investimento aqui. E tem pessoas que vão meio que dar esse salto da fé. Mas esse salto da fé, ele só vem com a fé. Ele vem com essa intuição. Eu falei, cara, eu tenho que ir para isso aqui, porque isso aqui vai me abrir alguma porta, de alguma maneira, em algum sentido, eu vou aplicar isso aqui, eu tenho que acreditar. Mas é importante dizer que fé sem ação é em vão, né? Em vão, 100%. Você sonhar, né? Você visualizar aquilo, mas não aplicar. Não é só isso, é. Então, óbvio, né? Eu trabalhei muito, né? Nesses últimos seis anos, assim, principalmente nesse período, assim, de 2017 a 2019, muitas vezes eu dormia muito pouco, eu estava muito focado, né? Muito drivado por essa questão profissional. Então, teve vários saltinhos, assim, deu, cara, às vezes investir numa coisa, quando eu fui fazer o evento que te chamou a atenção do Misty, eu vendi meu carro. E é uma coisa que para muita gente, cara, a pessoa não quer abrir mão do conforto dela, né? Até porque você meio que batalhou para aquilo, tal. Então, quando eu era professor de inglês, eu tinha um carro, cara, ele tinha, tipo assim, um Civic 93 fedido, cheirando a graxa, cheirando a óleo, que toda semana me deixava na mão de algum jeito. Ou a bateria morria, ou não sei o quê. Eu lembro de um dia, assim, cara, eu chegando na porta da escola para dar aula, a roda do carro soltou. E eu quase bati o carro, cara. A sorte é que eu estava muito, tipo assim, muito devagar, estava 30 por hora, tal. Mas, assim, imagina a roda do eixo do carro soltar e você, tipo assim, fazer aquela cena que todo mundo fica olhando, cara, que porra é essa? E a roda, assim, tipo, indo embora pela rua. Hoje é motivo de risada e é caso para contar, mas na hora não é fácil lidar. É uma frustração, é uma vergonha, é uma coisa que não é legal. Então, assim, aí, porra, eu fui ali, batalhei, 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 eu tinha um Vectra, aquele GTX, todo estilizadinho, com a rodinha e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, eu vou vender esse carro e eu vou investir nesse evento. Esse evento vai me custar uns 15, 20 mil reais, esse carro custa uns 25, mais ou menos, na época. Eu vou pegar o que falta pagar, vou vender, e ponto, cara, não tem um questionamento, entendeu? Não tem uma coisa tipo assim, ah, mas e se der errado, eu vou ficar sem carro? E não tem o apego no bem material ali também, né? Não tem, tipo, é uma coisa óbvia, sabe, é notório vender o carro, fazer o evento, com o evento eu vou vender pra caramba, e tudo. Então, as coisas foram acontecendo, a gente fez um evento grande em São Paulo, filmei, transmiti o evento, fiz um puta profissionalismo, chamei várias pessoas importantes no mercado, fiz ali um network, uma conexão com pessoas que eram muito grandes e tal. Aquilo chamou atenção, e aí eles falaram, beleza, a gente vai pro Brasil. Isso foi tipo outubro de 2017, que eu fiz o evento. Aí em janeiro de 2018 ele veio. E, cara, eu não paguei a passagem dele. Foi um negócio assim de uma confiança, cara. E aí entra a inteligência social. Entra você saber conquistar as pessoas. Você deixar com que a própria pessoa te mostre como ela quer ser conquistada, te mostre como ela quer ser cativada. Outros caras tinham tentado trazer ele, mas foram por um viés, money, business, papapá, papapá, e ele não queria saber disso. Porque ele é um artista. Ele queria uma outra, um outro lado mais emocional, que foi o lado que eu fui. Que foi, cara, botar tipo 200 pessoas num palco pra falar, Come to Brazil, come. E o cara ver aquilo e sentir o que ele, só ele sentiu naquele momento. Ele falou, cara, eu tenho que fazer isso acontecer, tipo, agora. Versus você ficar mandando ali um monte de projeçõezinhas num e-mail, num contrato. A gente vai fazer isso aqui, vai dar tanto de lucro e tal. Entende? Então, por ter estudado com esse cara, por ele ter me conquistado, eu aprendi também a conquistar ele. Então, foi um momento bem marcante. O cara veio pro Brasil, a gente ficou 40 dias morando juntos. E foram, assim, né, experiências malucas, né? As coisas mais épicas, a gente ficava morando, tipo assim, mansão em Florianópolis, penthouse em Copacabana, né? E dando aqueles treinamentos presenciais, levando a galera pra balada e não sei o que. Cara, você viver um sonho, mas ao mesmo tempo você tá naquela figura, tipo assim, cara, acalma a criança que tá aqui do lado do ídolo e vamos ser profissional, porque eu tô aqui pra trabalhar. E eu não tô, tipo, eu não tô como um aprendiz aqui. Eu tô, tipo, 50-50, entendeu? A gente tá conduzindo junto. Ele vai levantar e vai falar, cara, toca aí agora, que é contigo e eu tenho que tocar essa parada. Então, assim, foi um momento marcante, né? Momentos como, assim, estar na frente do Mystery, Jordan, caras que contribuíram, né, pra minha transição. Então, enfim, são... Não tem um momentinho, assim, né, que nem tu falou, mas acho que de maneira geral você tem... Você tem todo esse contexto. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção nessa tua fala, que quando a gente observa, a inteligência social, ela não é só sobre como eu quero me comunicar, mas é muito também sobre como o outro... Ele recebe o que eu estou comunicando. Quando você fala o que, de certa forma, trouxe ele pro Brasil, foi muito mais no comunicar na forma como ele gostaria de ser tocado, e não como você gostaria de comunicar. E não é isso, persuasão? E não é isso, exatamente. Você tinha vários caras ali do marketing, os caras com um baita faturamento, e foram pra um caminho que simplesmente não resultou em trazer ele pro Brasil. E eu, pequeno, não tinha grana pra pagar a passagem dele, mas eu fiz algo que o convenceu, né? E aí é aquela história, você com a sua habilidade, você conseguiu conectar, mas principalmente, eu acho que nesse momento aí, a gente pode dizer que você tocou num valor importante dele, e foi esse valor. E nada mais congruente do que isso, né? Porque se nós estamos falando de inteligência social, é de fato uma via de mão dupla. Agora me diz uma coisa. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Quando eu vim fazer a formação contigo, quantas pessoas tinham naquela sala, por exemplo? 130, mais ou menos. 130 pessoas. Quantas, seja sincero, tá? Quantas no final do processo, você sabia de fato assim, bater o olho e falar o nome dessa pessoa? Olha, eu costumo dizer o seguinte, aí você vai ver que coisa interessante. Tá. Eu vou responder a tua pergunta bem objetivamente. Eu costumo dizer, a gente tem vários programas, você sabe. Sim. Tem o Life, o Executive, o Master e tal. Você só fez o Life, não foi isso? Só fez o Life. Só fez uma formação. Você só fez o Life. Eu normalmente, eu lembro o nome das pessoas que elas seguem até o Master. Aí você pode me perguntar, por quê? Porque a gente tem mais interação. A turma vai ficando menor. É lógico. Tem mais interação, tem mais contato. Quem faz só a primeira formação, naturalmente, a minha memória visual é muito boa. Eu lembro da fisionomia da pessoa. Sim. Mas nome, eu não consigo guardar. Sim. Isso é fato. Sim. Eu guardo o nome daqueles que participam mais ou que de alguma forma, agora eu vou responder a tua pergunta, marca. Exato. Chama atenção. Exato. E você ali, você teve vários pontos e várias coisas que você fez que chamou atenção. Inclusive o episódio que você contou aí. Exato, exato. Que eu falei, ah, tem 30% de desconto na próxima e tal. Eu fui o único que você falou isso. Entendeu? Isso assim, no palco, entendeu? Então assim, você faz, você ousa fazer coisas que chamam atenção. Você paga esse preço. Inclusive o carisma tem isso. Os seres mais carismáticos, eles são amados e odiados. Conor McGregor foi o atleta mais bem pago de 2021, sendo que o MMA nem é um dos 10 esportes mais lucrativos do mundo, porque ele paga o preço de ser odiado. Porque ele tem muita gente que está pagando para ver ele ganhar, mas tem muita gente que está pagando para ver ele perder. Tem uma galera querendo que ele... E vou pagar para ver esse cara apanhar. Exato. Então você paga o preço, entendeu? E para mim a inteligência social, de uma maneira geral, é isso. Você paga o preço ali de ser carismático, de ser autêntico, de ser confiante. Ela tem muito a ver também, né, Gustavo, com que você não se preocupe com o que os outros achem ou vão pensar sobre o que você faz ou deixa de fazer. Isso tem muito a ver. Tem muito a ver. Eu acho que nesse momento de internet, nessa época que a gente vive, a questão do julgamento, ela é uma coisa que a gente precisa de se deixar cada vez mais de lado para que a gente possa ter a habilidade de comunicação. Eu virei meme na internet várias vezes, cara. Sério? Isso eu não peguei. Virou meme vários? Várias vezes, várias vezes. Um programa de TV me chamando e tal. Tipo, acordar de manhã assim, tem um vídeo de um milhão de visualizações me sacaneando. Tipo, não é mil, não é dez mil. Tipo, é um milhão, é muita gente, cara. Você acordar de manhã e olhar e falar, ah, não é possível. O cara, tipo, me sacaneou dessa maneira. A primeira vez que aconteceu, como é que você se deparou com isso? O primeiro meme sacaneando do sábado. A inteligência social, cara, foi muito tranquilo lidar com isso. Muito tranquilo. Porque eu fui olhar para o conteúdo desse cara e eu falei, cara, esse cara, ele sacaneia pessoas. Esse é o conteúdo dele. Ele não está compromissado com uma causa, com tipo assim, esse cara está viajando. Não, ele está ali para o entretenimento. E aí eu fui ver que várias pessoas já tinham respondido esse cara e se deram muito mal. Porque foram para uma vinha de embate. Foi para uma via, tipo assim, cara, o que você está falando é uma viagem. Cara, eu, tipo, óbvio. Inteligência social. Deixa eu entender, deixa eu observar. São duas vias, certo? Entrada e saída. Perfeito. Mas primeira entrada. O bebê, ele aprende a falar porque ele ouve. Você se torna não só fluente, mas na verdade você tem o domínio de um idioma porque você lá na infância ficou ouvindo, ouvindo, praticando, falando. Principal competência. Escuta atenta. Escuta atenta. Então, assim, a inteligência social, ela começa pelo canal de entrada. Tá? Pelo canal receptivo. Depois o canal expressivo. Tá? Então, primeiro você recebe. Eu fui estudar. Entender porque ele fez aquele vídeo, quem pediu, qual era a audiência, beleza. Estou munido de informações? Estou munido de informações. Agora vou expressar. Então, isso é a calibragem social. Você primeiro recebe e aí depois você entrega. E aí é por isso que você vai entregar meio que sem se importar com a reação. Porque você já fez o papel. Você já fez a lição de casa. Você já fez a lição de casa. Você já tem uma série de informações. Então, eu falei, cara, eu vou bater, tipo, na veia. Aí eu fiz um react rindo. Falei, olha esse cara. Esse cara é muito engraçado. O bicho é genial, velho. Olha isso aqui que ele falou. E aí o que acontece? Quando eu fiz esse react do vídeo dele, esse vídeo bateu, tipo, umas 100 mil visualizações, isso chamou a atenção dele. E aí, sabendo que ele já estaria mais aberto, eu não fui nem esperar esse cara me chamar. Eu fui usar de networking. Falei, cara, sei que tem pessoas em comum, nossas aqui. Vou pegar o contato desse cara e vou falar com ele. Peguei o contato dele no WhatsApp, mandei um áudio. Falei, cara, tu mandou muito nesse vídeo. Uma sacanagem que tu fez. Eu rachei o bico. Tamo junto. Se precisar de alguma coisa, tal, quiser falar um pouco mais, tamo aí. Eu sabia que ele ia querer falar mais, porque todo produtor de conteúdo, ele vive por audiência. E aquele vídeo foi um recorde. Até hoje, esse vídeo é o vídeo mais visto no canal do My Conquista. Tirando, acho que, uma ou duas coisas de música que ele fez, que em termos, assim, de falar de um outro que era dado de conteúdo, esse é o vídeo mais visto do canal de um cara que tem, sei lá, 8 milhões de inscritos. Nem sei quanto, assim. Então, obviamente, eu fiz essa ponte. E aí, cara, na hora, ele respondeu, pô, cara, quem não acredita que você gostou? Que maneiro, nananã. Cara, tá convidado pra vir pro canal falar sobre isso, mas agora da tua visão. Quem mais que ele sacaneou conseguiu isso? Ninguém. Pouco. Ninguém. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu espaço no canal do cara. Alguém que foi zoado conseguiu espaço no canal do cara pra falar. É que as pessoas são muito emocionadas. As pessoas são, elas vão muito pela emoção. Elas vão na reação em cima daquilo que foi feito. Exato. E eu vejo isso. No meu grupo de mentoria acontece muito isso. Eu tenho alunos que falam assim, Sullivan, como é que você reage à crítica na internet? Cara, eu falo o seguinte, pra você reagir à crítica da internet, você precisa analisar. Eu, particularmente, eu faço a análise do seguinte, não é o que estão falando, é quem está falando. Quem é que está falando? Esse cara fez mais do que eu fiz? Esse cara está posicionado como? Esse cara é vidraço ou é pedra? Eu brinco, né? Sim. Não, tem cara que é pedra, ele atira pra tudo quanto é lado, ele quer palco, ele quer chamar atenção. E eu sempre brinco, eu digo o seguinte, cara, minhas redes, minhas regras. Eu coloco na minha rede o que eu quiser, cara. Se você não está satisfeito com o que está na minha rede, saia. Eu tenho opinião sobre determinadas coisas. Tem uma coisa muito legal, teve um vídeo, você está falando de vídeo que viralizou, teve um vídeo meu que viralizou do podcast aqui. Foi um dos primeiros podcasts aqui que eu falei sobre liderança. E eu falei que a liderança não é um concurso de popularidade. Sim. Então, quando você está em uma posição de liderança, muitas vezes você vai tomar decisões que são impopulares. É pró um negócio e vai desagradar algumas pessoas. É assim se for na política, é assim qualquer posição onde você é líder. Sim. Algumas coisas você vai fazer que vai desagradar algumas pessoas. Não tem como ter unanimidade, amigo. Nem Jesus Cristo teve unanimidade. Eu brinco, se nem JC agradou a todos, não seremos nós. Mais baixa da história, né? Exato. E aí esse vídeo viralizou com essa questão da popularidade e tinha gente que comentava assim no vídeo. Ah, então você está dizendo que o líder tem que humilhar. Você vê, as pessoas não têm o que a gente falou. Faz uma associação que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é a capacidade do que você está falando. O cara, ele não tem a parte da receptividade. Claro, ele filtra com base nos paradigmas dele, na vivência dele, no que ele já viveu. Se ele já foi humilhado por um líder, ele projeta aquilo naquela situação e tira conclusões totalmente precipitadas. Então você observa que muitas vezes um indivíduo desse, ele vai ter uma dificuldade muito maior em conseguir desenvolver uma inteligência social. Sim. Porque ele não está aberto a opiniões diferentes, ele não está aberto a situações das quais muitas vezes os paradigmas dele, as experiências dele vão contra aquelas determinadas situações. E é bem o quem que você falou, né cara? O que a pessoa está falando ali diz muito mais a respeito de quem ela é do que você é. Exatamente. Então assim, quem é que está criticando? Hoje, a gente que está exposto, cara, a gente já viu aí várias pessoas canceladas na internet. Aqui, duas, três palavras mal colocadas aqui nesse cara aqui, pode gerar isso. Sim. Então, essa inteligência de você pegar alguém te sacaneando, te zoando, parar, deixar o emocional de lado, analisar, fazer essa lição de casa como você bem colocou aí. Desculpa, isso não é só inteligência social, isso tem uma inteligência emocional muito significativa em cima dessa tua postura ou do contrário, você não conseguiria fazer isso. E aí vem a minha pergunta para você. Onde é que você vê de fato a inteligência emocional dentro desse cenário contribuindo com a inteligência social? Muito legal. Na verdade, o primeiro autor de ambos os livros escreveu inteligência emocional ou pelo menos cunhou e se tornou um múltiplo best-seller e também escreveu inteligência social que é o Daniel Goleman, no modelo dele ele meio que encaixa inteligência social dentro de inteligência emocional. Acho que faz sentido pelo viés dele, pelo posicionamento dele. Eu, pelo meu posicionamento, eu procurei uma maneira de encaixar o estudo da inteligência emocional dentro da inteligência social. Basicamente é bem simples, o ser humano ele é sociável, ele precisa de relacionamento, ele não sobrevive um dia da vida dele, principalmente no início sem pessoas. Se você hoje for uma pessoa sozinha no mundo, você vai ficar louco em pouquíssimo tempo. Tem inclusive vários estudos em cima disso. Sim, sim, sim. Tem uma série de estudos. Então, eu até falava, cara, se você acha que você nasceu pra ir se enfiar num mosteiro e passar tua vida isolado, talvez você não entendeu o real sentido da vida. Talvez você não entendeu por que que tu tá aqui num mundo de 7 mil de pessoas e não, por exemplo, sei lá, lá no plano espiritual, onde quer que seja que você vai estar na sua, entendeu? Então, assim, nós somos máquinas sociáveis, né? E tudo que a gente tem de objetivo tá totalmente ligado à sociabilidade. E o cérebro emocional, ele é um mecanismo pra isso, né? Assim como o cérebro, a parte reptiliana, ela cuida do basic cares, assim, as coisas mais básicas, tipo, se alimentar, a temperatura do teu corpo, etc. O cérebro emocional que não tá só no humano, mas ele tá nos mamíferos de uma maneira geral, ele tá totalmente ligado a isso, ele tá totalmente ligado a se importar, ele tá totalmente ligado a amar, né? A construir uma comunidade, né? A mãe que cuida do filho, etc e tal. Então, assim, já por si só, você vê que o mamífero, ele é um ser bem mais evoluído do que, por exemplo, uma cobra em vários sentidos por conta disso. E aí vem o ser humano com esse terceiro do cérebro racional maravilhoso, que é você entender a como direcionar as suas emoções, senão você entender que você não é refém das suas emoções, mas você pode. Então, assim, óbvio, quando eu vejo aquele vídeo de primeiro momento, tem um ego, tem uma coisa tipo assim, pô, cara, o cara me sacaneou, pô, cara, tipo, um monte de gente encheu o saco. O ser humano é revanchista, ele é vingativo. Porra, assim, pô, meu celular pessoal, cara, tem gente falando, tu viu o vídeo lá do cara, não sei o que e tal, tipo, minha mãe, assim, pô, tem uma amiga minha que o filho dela viu o vídeo e veio falar e tal. Então, é óbvio que tem uma questão emocional inicial ali que você fica meio tipo, só que aí de novo, você traz o cérebro racional, aí você traz a luz pra aquela situação e você fala, cara, como que eu conduzo isso da maneira mais adequada? Isso aqui, responder isso, me ajuda em alguma coisa? Tem algo de proveitoso nisso? Por exemplo, tem vários convites que eu recebi que eu falei, cara, não vai fazer diferença pra mim, não quero, e ponto, sabe? O Spotnix, por exemplo, me convidou pra fazer aqueles vídeos de debate. Ah, colocamos uma pessoa de um lado e outra do outro lado. Sim, já vi isso. Eu tava num momento da minha carreira que eu falei, cara, isso não vai fazer sentido, eles vão me taxar como uma pessoa, tipo, um professor de sedução totalmente voltado pro papão, vão colocar uma feminista, talvez com uma visão mais radical do outro lado e vai colocar uma embaixo e eu com uma pessoa super empática, eu vou ouvir, eu vou ficar tranquilo e tal, mas não vai agregar pra minha carreira, então eu recusei. Desnecessário, exposição desnecessária. Agora, naquele momento, eu analisei, cara, por mais que ele tenha uma audiência super jovem, adolescente, um milhão de pessoas, é muita gente. Tem gente ali que vai fazer a diferença se eu entregar a maneira como eu penso, vai transformar ela, que é o grande intuito da parada toda e em termos de negócios vai trazer lucro. Então, fez sentido? E aí, eu fui ser estratégico e dito e feito, cara, depois que a gente fez o segundo vídeo e eu entrei em lançamento, eu tive mais de, tipo assim, 70 mil reais de faturamento de pessoas que falaram, cara, eu vim daquele vídeo. Então, quando você imagina que um cara que produz conteúdo de entretenimento, que a base dele é molecada, etc, tem pessoas ali que tem potencial de se tornar um cliente, por exemplo, e você só está menosprezando esse fato. E no fim do dia, o que vale mesmo é todas as pessoas que passaram pelos teus programas e os resultados que essas pessoas tiveram. E quando a gente fala principalmente da questão desse lado afetivo, amoroso, da conquista, quantas e quantas pessoas se superaram e tiveram excelentes resultados através do que você ensina, do que você trouxe para elas e como você disse, o simples fato... Eu fui convidado para um casamento ontem, cara. O simples fato... Eu ia falar aquele que você disse no começo. Cara, eu namorei por tua causa, o cara que falou, eu namorei por tua causa, eu casei por tua causa, eu tive filho por tua causa. Eu sou padrinho do filho dele. isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E eu dei oi para o faxineiro, para o porteiro por tua causa, entendeu? Ele falou assim. Gustavo, me diz uma coisa, para aquele cara que está nos assistindo aqui, que é aquele cara mais introspectivo, ele não tem tanta relação. Mas ele quer que o negócio dele tenha lucro certo. Você... Que recado você diria para esse cara desenvolver essa inteligência social dele para conseguir ter lucro certo? O que você diria para ele agora? Cara, eu falaria assim, 100% foca em estudar esses três pilares, em desenvolver, principalmente fazer uma autoanálise. Acredito que a maestria ela chega não só quando você é capaz de pegar uma teoria e estudar e até levar para a prática, óbvio, porque a teoria sem prática não tem nem resultado. Não serve para nada. A teoria com a prática ela vai te gerar um resultado, mas quando você tem a prática e você tem a autoanálise da prática, aí você está partindo para a maestria, que é o aperfeiçoamento daquilo. Então, se analisa de verdade em termos de inteligência social. Abra a mão do ego e pensa, cara, o que existe de comunicação que eu posso desenvolver? Por exemplo, voz. As pessoas acham que elas entendem sobre voz, mas existem uma série de fatores. Voz, você vai falar, por exemplo, de volume, você vai falar de timbre, você vai falar de tonalidade, você vai falar de uma série de coisas que às vezes a pessoa, por exemplo, o meu volume de voz é bom? Eu sou aquela pessoa que as pessoas têm dificuldade de ouvir? Que a professora mandava ler mais alto no colégio e tal? Não, pô, meu volume está legal. Beleza. E tonalidade? Eu sei construir de uma maneira que minha voz fica mais aguda em um certo momento e isso me ajuda em uma coisa, mas também ela cai e ela fica mais grave para outra coisa. Por que que isso acontece? Então, quando você se permite fazer... E a velocidade, a velocidade pode trazer uma agressividade significativa. O ritmo é extremamente importante. Então, assim, tem uma série de ferramentas e isso a gente está pegando de um elemento de comunicação. Então, você se permitir assim, cara, deixa eu fazer uma autoanálise, deixa eu pegar, por exemplo, no meu celular, essa maquinazinha aqui que você pode estar aí viajando, deslizando, fiz demais, se a gente fazendo milhões e milhões e milhões. Pega isso aqui, bota numa parede, por exemplo, e se filma por dois minutos. Conta uma história, fala alguma coisa e analisa. Depois, quando você terminar, olha para aquele vídeo, aí vai olhar para uma pessoa que você admira, vai olhar para o Sullivan numa palestra. É, não parece que tem coisas aqui que o Sullivan faz que de repente, para mim, não está legal. Pô, mas o Sullivan é um cara que já palestrou para milhares e milhares de pessoas e tal. Sim, ele praticou, ele desenvolveu. O que que ele aprendeu que você não aprendeu? É postura? É fisicalidade? É contato visual? Eu tinha, por exemplo, uma extrema dificuldade de ter contato visual. Eu fui treinar isso. Eu percebi que quando eu vi uma mulher, por exemplo, meu olho abaixava e eu abaixava numa postura de submissão. Tipo assim, perdi o contato visual, quebrei o contato visual. O que eu vejo de pessoas nesse sentido é maluco. Tem muita comunicação. Quando eu fui treinar, cara, celebridades, tipo se o pessoal está na TV, cara, fazendo novela. E quando ela está olhando para a câmera, ela está de uma forma, mas quando ela está fora daquele espaço no dia a dia, É outra pessoa. É outra. E ela não percebe. Então, eu tive contato com pessoas que falam, 10% desse direcionamento, desse conteúdo que você me trouxe aqui, por exemplo. Isso só de comunicação. Aí vamos falar de relacionamento. Estuda teu círculo social, cara. Como é que está hoje o teu círculo social? Quem está à sua volta, né? Quem está aí contigo? Quem está andando contigo? São pessoas realmente prósperas ou são pessoas que estão dentro de uma certa mediocridade, um certo resultado mediano? O que não tem problema de uma certa maneira, mas que provavelmente não está de acordo com os objetivos que você tem aqui assistindo agora. Vou te dar um exemplo. outro vídeo meu de podcast que viralizou aqui foi um que eu falei de um neurocientista americano, Steve Spinker, que ele disse o seguinte, quer mudar de vida? Mude os amigos. 100%. Aí muita gente entrou assim e falou, então é amizade por interesse? O cara não entendeu nada do negócio, não entendeu nada do jogo. Isso é uma coisa muito legal, o que eu já tomei de críticas na internet desse tipo de coisa, até em anúncios e tal. Cara, todo ser humano, ele é interesseiro. Todo ser humano. Isso é fato. Porque ele possui interesses. O ponto é você aprender a ser interessante e interessado antes de ser interesseiro. Perfeitamente. Que é o canal de entrada e saída. Quando você é interessante, ou seja, você gera um valor e quando você é interessado, ou seja, eu estou realmente preocupado em tirar algo de positivo dessa pessoa, os interesses que eu tenho, eles podem tranquilamente ser cumpridos, entendeu? Seja fazer um negócio com você, seja conquistar essa mulher, não importa. Se você respeita essa premissa básica, o interesse vai ser positivamente suprido, entendeu? Eu pedi para o meu time trazer aqui o meu presente. Olha aí. Conquiste as pessoas. Olha que caneca chique que eu recebi aqui. Gostou? Meu amigo, obrigado pelo presente. Uma honra estar aqui, de verdade. Cara, foi um prazer te receber aqui e eu vou te falar o seguinte, agora um feedback meu para você. Tá. Como você evoluiu como pessoa e como comunicação também de quando eu te conheci para agora. E claro que tem aí toda a maturidade agora do marido, do pai e de todo o empresário que você se tornou. Cara, parabéns. Eu falo que esse podcast ele é um desses episódios que você falou, um desses momentos marcantes de você estar ali de repente, como um par de uma pessoa que no determinado momento foi um mentor para você. Você com certeza foi um mentor, como você brincou, mas é verdade, contribuiu muito para a minha evolução profissional. Aquele momento ali na Slack, tudo que veio depois, foi um divisor de água de uma certa forma. Então, para mim é isso. Hoje você está aqui na posição de assistir, de audiência e tal, mas você pode estar nessa mesa aqui se você for pelo caminho, trilhar o caminho e pagar o preço para estar aqui com certeza. Com toda certeza. Vamos juntos. Obrigado pela tua presença. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando que o nosso podcast está no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você quer ver algum tema aqui no nosso podcast, deixa comentário aqui no vídeo, conta o que você achou do podcast e deixa sugestões de pessoas que você entende que deveria estar aqui sentado nessa mesa para a gente bater um papo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. E aí 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 E aí